Atenção! Vou seguir que não sspoters, toda vez que aparecerem um S, haverá um Spoters. Oi galera aqui é o Crickl Aqui é o Dracor E hoje a gente ta trazendo aqui pro canal um Top 7 dos melhores cines de 2014, pelo menos na minha opinião E a minha opinião do Brer, é que ele falou E vamos começar aqui Em sétimo lugar, a gente tem Jogos Horários da Esperança parte 1 É um filme norte-americano em ficção científica e guerra Baseado no livro A Esperança de Susana Collins Foi dirigido por Francis Lawrence E é protagonizado por Jennifer Lawrence, Josh Richardson e Liam Hemsworth Nos papéis de Cassius, Pitta e Gale Bom, em sexto lugar tem o filme Lego The Movie O filme foi em Portugal chamado O Filme Lego É um filme de comédia e aventura Feito de animação pelos mesmos criadores de Tá Chovendo Hambúrguer E o filme foi lançado em 7 de fevereiro de 2014 nos cinemas americanos Em quinto lugar, a gente tem Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos Que é um filme de fantasia e aventura neozelandês Nem sei o que é isso, mas aqui Dirigido por Peter Jackson É o último filme da trilogia que foi adaptado a partir da obra de mesmo nome Do escritor britânico J.R.R. Tolkien Esse filme age como prequela, que é tipo uma história antes de alguma coisa Pro filme Senhor dos Anéis, né E também foi dirigido por Peter Jackson, lançado em 2001 O longa foi lançado, o longa que eu quero dizer, o Hobbit Foi lançado em 11 de dezembro de 2014 nos cinemas do Brasil E em 17 de dezembro de 2014 em Portugal Bom, em quarto lugar, temos Maze Runner Que em Portugal chama-se Correr ou Morrer E é uma adaptação cinematográfica americana Do gênero ação, ficção científica e mistério É baseado no livro escrito por James Dasher Com o roteiro de Noam Oppenheim Não sei como se fala O filme estreou nos Estados Unidos em 19 de setembro de 2014 E no Brasil e em Portugal O lançamento foi no mesmo dia que foi em 18 de setembro de 2014 Em terceiro lugar A gente tem Planeta dos Macacos e o Confronto Que é o segundo filme, né Do Planeta dos Macacos Que eu acho que vai ter um terceiro É um filme norte-americano e de ação e ficção científica Dirigido por Matt Reeves E distribuído pela Antony Fox É estrelado por Andy Serkis Gary Oldman Jason Clarke E Kerry Russel Sendo a sequência do Planeta dos Macacos E baseado no livro Le Planet des Singles Que é do Pierre Boldy Que deve ser francês, alguma coisinha O filme foi lançado nos Estados Unidos e no Canadá Em 11 de junho de 2014 Eu fui recebido com aclamação da crítica E eu gostei muito do filme também Tipo, sei lá Os macacos pegam umas armas e sobram uns cavalos É muito bom o filme Com os críticos elogiando seus efeitos visuais História, direção, atuação E profundidade emocional Que é tipo A expressão que eles conseguiram fazer no rosto dos macacos Porque eles não fizeram uma animação Botando um macaco Tipo, eles pegam um ator Botam uma roupa Com um bagulho branco Que eu não sei o que é Daí eles montam o macaco A partir das coisas Das coisas que o ator faz Computação É E o filme foi sucesso de bilheteria Arrecadando 668 milhões de dólares Mundialmente Bom, em segundo lugar fica X-Men Dias de um Futuro Esquecido O filme de ficção científica Que foi distribuído pela Century Fox E é o sétimo filme da série Dos super-heróis X-Men Da Marvel E continuação de X-Men Death Stranding Foi lançado em 2006 E o enredo Inspirado na saga Dias de um Futuro Esquecido Se passa nos períodos do tempo Com Wolverine Viajando pelo tempo Tentando impedir o futuro Distópico Onde os mutantes foram Exterminados Por robôs sentinelas Estreou em Nova York Em 10 de maio de 2014 E lançado oficialmente Em 23 de maio de 2014 Críticas totalmente positivas E o filme se tornou A maior bilheteria da série Como Bem como O quarto maior Fatoramento de 2014 E Arrecadando mais de 748 milhões De dólares mundialmente E galera Em primeiro lugar A gente tem Guardiões da Galáxia Que pra mim foi o melhor filme De 2014 O melhor filme que eu já vi Na minha vida E não interessa Dane-se Senhor dos Anéis Dane-se Jogos Lá Dane-se Hobbit Foi o melhor filme que eu já vi E Guardiões da Galáxia São duas equipes De personagens fictícios Do universo Marvel Cosmic Comics É É Quadrinhos Sei lá Ambas equipes Atuam principalmente No sistema sideral Na proteção de planetas E galáxias Contra-ataques E guerras alienígenas Os Guardiões Originais Aparecem pela primeira vez Na revista Marvel Super Heroes Edição 18 Que foi publicada Em janeiro de 1969 Com o objetivo de deter A invasão dos Badum A Terra Badum Já a segunda A segunda e atual Formação dos Guardiões Aparece na revista Guardiões da Galáxia Volume 2 Primeira edição Que foi estreada Foi estreada Não Foi publicada Em maio de 2008 Quando Star Lord Que é o Peter lá Que eu esqueci O nome dele inteiro É o protagonista Decidiu unir Alguns heróis Na intenção de deter A invasão de Falanx No planeta Alá Alá Terra natal Dos Queen E eles são Os vilãozão Da 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 história Mas cara Sério Eu gostei muito Desse filme Se você não viu Você tem que ver É cara Tem um outro filme Também Que não entrou na lista Que é muito bom Que é Boyhood É né Aí galera Eu esqueci de avisar Que em jogos horários Você só tá nessa lista Por causa da tiazinha Lá Lá com Skrillex Porque senão Ele ia tá Eu só gostei daquilo No filme Pra mim foi só isso Que eu gostei Eu também Só gostei disso No filme Eu gostei muito Foi meia boca Não Mas tá bom Então É esse vídeo É Foi esse vídeo Se você Gostou do vídeo Deixa um like Se você não é inscrito Se inscreva E eu vou deixar O canal do Dor Na descrição Não esquece de ter comentado O que achou do vídeo Também Se a gente esqueceu De algum filme Fala aí Se você tem uma ideia De um filme bom Também Pode falar aí E se você tem alguma ideia De um top 5 Ou de um top 7 Pra gente fazer aqui Pode ser eu Sozinho Pode ser o Kudor Pode ser eu Com outra pessoa Mas se você tem alguma ideia Deixe nos comentários E até o próximo vídeo Falou Falou